E pessoal do Kids Free, estamos aqui começando mais um vídeo, o vídeo de hoje é um vídeo divertido Tente não rir com erros... não, peraí, tente não rir com... Vocês estão perdendo o título, mas tente não rir com erros e gente escrevendo errado É um negócio assim, gente, eu pesquisei, sério, na hora que eu tava pesquisando eu comecei a rir E mais, eu fiz isso e vamos trazer tudo pra vocês Eu e vocês vão ter que tentar não rir, tá bom? Coloca nos comentários se você riu ou não Já aproveita e deixa aquele like também, se inscreve no canal A sua inscrição é muito importante, bora bater a meta de 600 inscritos Lembrando, estamos tendo vídeo agora toda terça, quinta e sábado aqui no canal, tá bom? É o seguinte, parece que é tente não rir com erros de português É um negocinho assim, então vocês estão perdendo o título, qual é o nome E é o seguinte, eu vou colocar as fotos aqui, como de costume, e eu vou ter que ler, tá? E vamos tentar não rir Se você rir, você colocou nos comentários A primeira foto, eu comecei a rir Na segunda, eu ri, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui Primeira foto Ah, gente, no mês de maio, pra quem não viu, eu postei dois vídeos na terça Dois na quinta e um no sábado e muita gente gostou muito E é o seguinte, se a gente estiver ainda de quarentena Talvez esse mês, a gente ainda, esse mês ou outro Eu possa voltar a colocar dois vídeos na terça Dois na quinta e um no sábado, né? Mas tudo bem Nesse momento eu não tenho só uma na terça, quinta e sábado, tá bom? Três vídeos na semana, tá perfeito Vamos lá Vamos pegar aqui Cadê as fotos? Pronto, a primeira foto É essa daí Que diz assim Como se diz pedreiro em japonês? Taca massa no muro Cacaca 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 Entenderam? Taca massa junto no muro Eu, 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 gente, sério Botou, chega aí, eu não pago internet pra isso Sinceramente a pessoa não paga internet pra fazer um negócio desse Mas, assim, eu confesso que eu achei um pouquinho engraçado Porque, sei lá, a criatividade do brasileiro é sensacional Vamos para o próximo Fui almoçar Olha só o erro E, M, O, E, C Tá errado, gente E o A eu nem tenho Ai, porque, tipo assim Fui, é Assim, se você ler, você vai entender o que quer dizer Mas, o erro é porque o A não é junto com O É um A, L E se junta M, O, sua cedilha A, L Então, tudo bem Essa daí eu deixo passar Próximo Água de cocô 1,50 Meu Deus do céu Pai celeste De misericórdia Tirou uma coisa Se a pessoa tivesse na ensaíira Fazer o que? Água de cocô? Mas, assim, a pessoa vai entender o que? Água de cocô 1,50 Mas, pelo jeito de ter escrito Tá totalmente errado Mas, tudo bem Então, essa pessoa deveria Tentar saber como é que se escreve Com o menino e menina Eu ri Eu ri Próximo Todos os produtos dessa mesa Contém glúteos Em suas composições Olha só Glúteons Glúteos Não é assim que se escreve Tá errado glúteons Por favor Quem escreveu Vamos tentar Bom, gente Primeira coisa Vou falar uma coisa pra vocês aqui Não estou julgando ninguém Não estou falando mal de ninguém Porque eu sei que Eu mesma até erro Algumas vezes Algumas quando eu vou escrever alguma coisa Mas, tipo assim, gente É porque são engraçados E não estou dizendo que você Essa pessoa que faz errado Que está toda Tipo, errada Não sei o que Não É apenas que É engraçado, entendeu? Então, não estou julgando ninguém, não Tá? Você escreve do jeito que você quiser Do jeito que você sabe Quem manda em você É você mesmo Então, vamos lá Vamos continuar aqui Seja bem-vindo e experimente a linguiça Seja com C É com S Eu sei que confunde um pouco Porque o C e o S Praticamente Ele tem algum Às vezes Tem o mesmo som Mas é seja com S Vamos lá Vamos para o próximo Temos sorvete picolé premiado O que que seria premiado? Seria premiado? Premiado está errado Porque assim Se fosse premiado Que eu decido que é premiado É só você tirar o E E colocar o I, né? Tudo bem Vamos para o próximo Cuidado Cão Marca fila Brabu Mas brabu Muito mais Não Mas muito brabu Brabu Assim, gente Eu acho que É muita criatividade Para um brasileiro, gente É umas palavras todas assim Tão Erradas Mas também engraçadas Então assim Você lê Você entende o que está escrito Entendeu? Então é tipo algo muito Relevante Vou mudar vocês Vou colocar vocês aqui Que eu estou achando melhor Vamos continuar aqui Próximo Horário de atendimento Aberto diariamente Aí aspas Das horas que eu quero Até as horas que eu quiser É tipo Da hora que eu quero Na hora que eu quiser Tudo bem Palmas Tá muito legal Vamos para o outro Verdura sem agrotóxio 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 Quer dizer agrotóxico Tá? Mas Não é o do X Vamos lá Próximo Comida caseira Malmitex Ali, ó Malmitex É Malmitex Malmitex Gente, lá vai eu É Malmitex Ele bota Malmitex Malmitex Então a pessoa vai ler assim Então só que essa comida É mal mesmo Mas o erro mesmo É ali, ó O que está dizendo Próximo Borraçaria Um Para carro pequeno Eu achei engraçado Um pouco Mas eu não ri Mas assim É carro Só com R Parece que está dizendo assim Borraçarino real Para carro Caro Pequeno Vou para o próximo Batata 4 Cebola Com S 1,50 Mel Mel Com U 4 reais Melancia Com S 3 reais Laranja Não Melancia 3 reais Laranja também 3 reais É assim Se você ler você entende o que está escrito Mas também está errado Então é bem legal Lavar Pido Lavagem com preta em cima Embaixo Motor 25 Eu não entendi o que quer dizer não Mas É um pouquinho engraçado essa daqui Vamos para o próximo Temos suco de frutas Refrigerantes Bolo Coco Coco Doces E salgados Janeiro Alimentíssimos E etc Janeiro Janeiro O que quer dizer Janeiro Putz Não sei Vamos para o outro Precisa-se de diarista Que morre próximo Meu Deus Precisa-se de diarista Que morre próximo Tudo bem Tudo bem É mora próximo Né Putz Pedreiro Bomberro Eletricista Serviços Em gerais Tudo bem Não ri Né Mas assim Gente É com Eu acho assim Engraçado Como algumas pessoas As vezes escrevem E isso fica engraçado Quando as vezes a gente escreve uma palavra E a gente erra E quando a gente vê A gente acha um pouco engraçado Então assim Eu achei engraçado Algumas As criatividades das pessoas São bem bacanas E sério São interessantes Mas assim Não estou ajudando ninguém Que escreve errado Porque eu escrevo Assim escrevo Mas eu erro Às vezes Algumas coisas Então tudo bem Né Bom Você gostou desse vídeo Já deixa muito like Se inscreve no canal Se a gente vai chegar Se a gente vai chegar A 600 inscritos Vamos se inscrever Para a gente chegar E se a gente já chegou A 600 Vamos se inscrever Para a gente chegar Em 700 Tá bom Um super beijo Para todos vocês E até o próximo vídeo Continua aqui no canal Fui Fui